Boa noite, autor do Edson Fachin determina a abertura de 76 inquéritos para investigar políticos e autoridades com base nas delações executivos e ex-executivos da Odebrecht. Entre os investigados estão 8 ministros, 3 governadores, 24 senadores e 39 deputados federais. Os principais crimes de que eles são acusados são corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Uma das suspeitas mais comuns é a de que os políticos exigiam propina da Odebrecht para usarem campanhas eleitorais em troca de favores políticos. Dos 28 ministros do governo Michel Temer, 8 serão investigados no STF. Eliseu Padilha, Moreira Franco, Gilberto Kassab, Helder Barbalho, Aloysio Nunes, Blairo Maggi, Bruno Araújo e Marcos Pereira. O presidente Michel Temer foi citado nos pedidos de abertura de dois inquéritos, mas em razão da imunidade temporária que possui. Como presidente da República, ele não teve seu nome incluído na lista. Enquanto estiver no comando do Palácio do Planalto, Michel Temer não pode ser investigado por crimes que não tenham relação com o exercício do mandato. A lista contém ainda os nomes de 39 deputados, entre eles o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, e outros três do mesmo partido, José Carlos Aleluia, Onyx Lorenzoni e Rodrigo Garcia. Onze investigados são do PT. Marco Maia, Carlos Zaratini, Nelson Pelegrino, Maria do Rosário, Vicentinho, Vander Lube, Zeca Dirceu, Zeca do PT, Vicente Cândido, Bécio Lima e Arlindo Quinaglia. Cinco do Partido Progressista, Mário Negromonte Jr., Paulo Henrique Lustosa, Cacá Leão, Dimas Fabiano Toledo e Júlio Lopes. Três do PMDB, Pedro Paulo, Lúcio Vieira Lima e Daniel Vilela. Também serão quatro deputados investigados do PSDB, Jutaí Jr., Ieda Cruzios, João Paulo Papa e Betinho Gomes. Três do PR, João Carlos Bacelar, Milton Monte e Alfredo Nascimento. Dois do PRB, Celso Russomano e Beto Mansur. Dois do PSB, José Reinaldo e Heráclito Fortes. Dois do PSD, Antônio Brito e Fábio Faria. Do PCB, do PPS e do Solidariedade, um deputado educado, Daniel Almeida, Arthur Oliveira Maia e Paulinho da Força. O ministro Edson Fachin autorizou o início das investigações. Elas incluem a coleta de provas, depoimentos de testemunhas e dos próprios investigados. Nessa fase, os citados são considerados suspeitos de fatos criminosos que estão sob apuração. Os pedidos de abertura de inquérito foram encaminhados aqui para o Supremo porque alguns dos alvos possuem prerrogativa de foro, ou seja, só podem ser investigados com a autorização do STF. Na lista estão 24 senadores, entre eles o presidente da casa, Eunício Oliveira e o ex-presidente Renan Calheiros. Os outros 22 são Romero Jucá, Aécio Neves, Fernando Bezerra Coelho, Paulo Rocha, Humberto Costa, Edson Lobão, Cássio Cunha-Lima, Jorge Viana, Lídio Sedamata, Ciro Nogueira, Dalírio Beber, Ivo Cassol, Lindebergh Farias, Vanessa Graziottin, Cátia Abreu, Fernando Collor, José Serra, Eduardo Braga, Omar Aziz, Valdir Raup, Ricardo Ferraço e Antônio Anastasia. Se ao final da fase de investigação, o Ministério Público considerar que há provas suficientes apresenta uma denúncia com acusações formais, indicando quem cometeu quais crimes. Do contrário, pode pedir o arquivamento das investigações. Na lista também estão os três governadores, Renan Filho, de Alagoas, Robinson Faria, do Rio Grande do Norte e Tião Viana, do Acre, e o ministro do TCU, Vital do Rego Filho. Caberá ao Supremo Tribunal Federal decidir pelo recebimento ou não das denúncias. Caso receba, os acusados viram réus e passam a responder a uma ação penal perante o STF. Todos os políticos citados nas denúncias e que tiveram abertura de processo pelo ministro Edson Fachin negam ter cometido irregularidades. Também garantem que vão provar a inocência na Justiça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.